Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como vocês estão a par aí, quem acompanha o canal mais de perto, a gente não teve nenhum movimento essa semana novamente, então passamos diretamente para o que eu vejo como mais descontado, de acordo com o fechamento de sexta-feira, dia 1º de março de 2024, lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link justamente para auxiliar vocês a encontrarem os ativos mais facilmente e poderem justamente dar uma olhada na última análise que foi feita e poder justamente avaliar ali com mais informação, o que eu faço aqui é só um breve resuminho, mas é muito mais interessante assistir a análise. Está a sair, começamos com a sair, a operação vem com crescimento por alavancagem, agora sem mais pretensão de um capex, de um investimento muito forte, de modo que deve justamente liberar considerável fluxo de caixa para poder justamente reduzir a alavancagem e trazer mais valorosos acionistas, precificação completamente descontada. Cruzeiro do Sul Educacional, a operação vai entregando consistentemente um resultado muito positivo desde o IPO lá atrás, a única questão ali que afeta o preço é justamente o receio que o mercado tem com relação ao setor como um todo que se mostra descabido aqui dado a qualidade operacional da empresa. InfraCommerce resolveu a questão com alavancagem através do follow-on, além disso vem com crescimento mais agressivo, talvez possa ser chamado, independente da continuidade disponencial, com a redução agressiva também da necessidade de investimento, o que torna a operação muito positiva em médio e longo prazo. Mas a Ambipar veio num processo de crescimento por alavancagem forte, agora consolidando aquele crescimento justamente paulatinamente ali, reduzindo a alavancagem pouco a pouco e através da consolidação do crescimento ali, buscando justamente melhor qualidade ali nas margens EBITDA, bruta e por aí vai, justamente coisas que devem acontecer com a passagem do tempo e a integração das operações que foram compradas com cada vez um processo ali mais aceitado. Minerva, com expansão forte através da compra, 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, tem aí um horizonte bem positivo, com crescimento ali que deve afetar aproximadamente, pela estimativa deles, 43% de crescimento da receita com essa compra, isso ainda é um processo para andar ali, o mercado não recebeu bem, eu não vejo racional para isso, especialmente com o track record, com o histórico da operação, que fez um movimento parecido com a operação tendo muito menos capacidade de fazer o movimento, com a compra da parte da América do Sul da JBS tempos atrás. MRV vem fazendo consistentemente e com sucesso trabalho de retorno na qualidade operacional, a gente já vê isso refletindo cada vez mais em vários fatores relevantes da operação, redução da alavancagem, fluxo de caixa positiva, geração de caixa positiva nesse trimestre, através da incorporadora, aumento contínuo de margem bruta, então assim, é uma questão de tempo ali até voltar à qualidade operacional mais agressiva. Grupo Casos Bahia, passando por uma reestruturação que deve melhorar consideravelmente a qualidade operacional da empresa a médio e longo prazo, a questão ali é justamente a estrutura de capital, que deixa de ser uma questão com justamente o alongamento da nona de Bento, o alongamento dessa dívida que bota a operação numa situação muito positiva e zero preocupante jogando justamente a alavancagem de 1,5 bi que estava no ano de 2024 a 2025 lá para 36 meses depois, o que faz com que o caixa, cartões e recebíveis ali, mas basicamente caixa, consiga cobrir os compromissos financeiros da operação até 2026, até o final de 2026. Então temos um horizonte muito positivo para poder justamente trabalhar na melhoria da qualidade operacional sem ter mais que se preocupar propriamente com a questão da alavancagem, da estrutura de capital. Guararapis vem entregando resultados ali da parte de várias de moda próximos ali do pré-pandemia. A parte que incomoda um pouco mais, que está um pouco mais defasada ainda, é a parte da Midway, antiga financeira, agora banco digital. Mas isso daí é uma questão de aguardar aí que a gente vai ver redução de inadimplência, até pela modelagem, mudança na modelagem de concessão de crédito para operações ali, para clientes mais seguros, menos arriscados, de modo que é uma questão de tempo até a qualidade operacional retornar ao que a gente tinha anteriormente como consolidado. Mais do que isso, o preço está abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero sentido. A Edux vem entregando resultado muito positivo há bastante tempo, o preço bem defasado. A operação ali, novamente, como a Cruzeiro do Seu Educacional, que foi comentada aqui, afetada pelo receio do mercado como um todo com relação ao setor, não propriamente a operação, isso não faz qualquer sentido racional. A XP, analisada esse ano de semana, teve a operação com entrega de operacional financeiro com resiliência. Num momento ali onde o risco percebido acaba afetando a capacidade da operação de rodar bem a parte do core. Ainda assim, eles entregaram guidances, o mais relevante para mim, do SG&A, do despesas com vendas gerais administrativas, que mostra a capacidade de manutenção de disciplina e, por conseguinte, manutenção do resultado consistente no consolidado da operação, que eu vejo como bem positivo, a precificação descontada, como explicado nas análises que estão no canal. Patches vem entregando resultado consistente há bastante tempo, a gente tem ali uma, basicamente, roda muito constantemente, e ainda temos um espaço para melhoria nas margens com maturação das lojas, se não me engano, algo em torno de 20%. A operação no 0x0 da alavancagem, não chega a ser caixa líquida, mas a dívida líquida é muito, muito, muito pequena. E a operação tem aí justamente algum nível de efeito negativo pelo consumo mais reprimido nesse momento, que é mais que natural com juros mais altos, algum tempo aí de economia querendo evoluir, mas patinando ainda, mas isso daí deve se resolver com o tempo e a queda do preço contínuo não é justificada dada a entrega da operação financeira consistente há bastante tempo. Azul, entregando resultados acima do pré-pandemia, o preço 70%, 80% abaixo do pré-pandemia, o que faz zero de sentido. A próxima amortização da dívida lá para 2028, a próxima amortização relevante da dívida lá para 2028, o que me deixa muito tranquilo com relação à estrutura de capital da operação. Cogna, essa teve um pouquinho mais de trabalho a ser feito durante o período da pandemia, foi feito o trabalho, hoje em dia com alavancagem em níveis bem positivos e reduzindo constantemente, com melhoria da operação, crescimento, faturamento da Croton constante, avasta entrando em uma parte de contratos governamentais que abrem uma porta para uma vertente de crescimento e a precificação completamente descasada da realidade por causa da questão do setor comum tudo, que ainda envolve muito receio, que eu não vejo como racional. Multi, a operação entregando um resultado bem pressionado esse trimestre, em grande parte pela pressão, o consumo retraído ainda, mais do que isso a gente tem todo um estoque de smartphone para ser gerado, o que acaba afetando negativamente as margens brutas da operação, e isso a gente vê refletido no resultado, de qualquer forma ainda temos 200 milhões de estoque para queimar, e isso a gente vê refletido no resultado negativo, pressionado, mas a operação atingiu um marco bem relevante no terceiro trimestre, no trimestre passado, que é justamente o de caixa líquido, que poderia vir a incomodar a gente com relação ao Covna, não é mais uma questão, esperamos a manutenção para esse trimestre também, mas não é mais uma questão, chegamos ali muito perto, de modo que não seria um problema resolver aquela questão ali. Lojas Renner, temos a operação com entrega na parte de várias de moda, também naquele mesmo esquema, próximo dos níveis pré-pandemia, algum efeito negativo pela sazonalidade que a gente teve, com um clima muito dispare do que a gente vê geralmente, então causando um erro, não é isso erro não, mas inevitável déficit na escolha do estoque, a operação da Realize, que é a operação financeira, com um pouco mais de questão, mas novamente, volto a reforçar, o preço do ativo abaixo do pior momento da pandemia faz zero de sentido, a operação conta ainda com caixa líquido de um bilhão de reais, então zero noção. A Zemp vem aí com controle agora do Mubadala, que tem a intenção de tornar os investimentos, o crescimento da operação mais agressivo, que eu não vejo como negativo, acho que eles têm ali, de fato, a vontade de fazer a operação crescer mais agressivamente, e a gente vê justamente isso aí sendo expresso ali pelas negociações com a Starbucks, que pode vir a fazer parte do grupo, o Zemp ali, mais do que isso, a gente tem a melhoria contínua de custos de despesas, especialmente custos da mercadoria de vendida, como percentual da receita líquida, o ecossistema digital também evoluindo consistentemente, a operação rodando ainda, sentido efeito do consumo ainda retraído, mas nada que seja especialmente negativo, a gente tem ali para observar justamente a alavancagem que no terceiro trimestre estava em 2,2 vezes de dívida líquida sobre o EBITDA, nada preocupante, mas algo a observar ali a evolução disso. Ao par gatas, continuando, a volta, a tentativa de reestruturação e volta à qualidade operacional, isso em grande parte com redução do estoque, melhoria do fluxo de caixa justamente para reduzir a alavancagem da operação, isso tem sido feito consistentemente, a parte que vai demorar um pouco mais, a parte da operação na Europa, mas isso aí não é propriamente o cerne ali, os resultados ainda vêm com qualidade negativa ali, pressionados, mas nada que impeça a gente vislumbrar em um horizonte mais positivo da operação, precificação muito descontada. Móvel toda engatilhada para aproveitar o momento que a gente tiver algum nível de liberação no consumo, geralmente móveis ali vai liberar por último esse consumo, então leva algum tempo, mas a operação vem com melhoria contínua de margem de contribuição, com o aumento da participação da MobliLog, a parte de logística deles ali com entrega própria, a expansão ali do físico para fazer algo fígita tem sido bem sucedida, eles deram uma parada agora justamente para preservar caixa, o que é muito positivo, eles têm posição de caixa ali, então a gente aguenta um bom tempo, segurando ele forte ali na queima de caixa, que também dá um horizonte ainda maior para a gente, a precificação não condiz com essa dinâmica. Serena, acabando os investimentos aí de Assuru A5 e Midnight One, nesse primeiro trimestre, a gente tem um horizonte aí, ou de início novamente de um pipeline mais agressivo nos investimentos, que hoje em dia estão se resumindo ali, a geração distribuída, que é de pequeno porte perto do que ela faz geralmente, ou então de distribuição agressiva de capital aos acionistas, com redução forte de alavancagem, o que também seria bem positivo. Então a dinâmica bem interessante, mais explicado, melhor explicado na análise que saiu recentemente, onde a gente vê ali claramente como é que está a operação. A Neo Grid vem com foco mais forte ali agora, depois da consultoria prestada lá para a empresa que foi contratada, com foco mais forte em Consumer Package Goods, se pedir, tipo lasanha congelada é um bom exemplo, a operação ali vem fazendo substituição de receitas das partes menos rentáveis para as mais rentáveis há algum tempo, e agora a gente deve ver algum nível maior de crescimento da receita e menos substituição, que deve voltar a trazer um crescimento mais agressivo para a operação, de qualquer forma, uma operação com caixa líquida, o resultado ali é algum nível de oscilação, mas consistentemente com positividade, então zero preocupado, a precificação muito descontada, e Melnick aqui para fechar, construção civil vinculada ao setor ali, à região geográfica de Porto Alegre e região metropolitana, vem fazendo o trabalho que se propôs desde o IPO, que é basicamente a captação do IPO, servir para mudar o Land Bank ali de um padrão permuta para um padrão pago com caixa, que melhora a margem bruta das safras futuras a serem vendidas, mais importante com isso do que isso, junto a isso a gente vê eles trabalhando ali o estoque pronto, e já engatilhando, não deixando começar a ter acúmulo dos estoques que estão ficando prontos, já vendendo eles nos mesmos anos da entrega, o que a gente tem acompanhado constantemente, que tem sido bem positivo. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, na abertura de mercado logo cedo, e a live de segunda de noite, valeu galera, beijão. Tchau.